Vamos começar comentando sobre essa fala do nosso querido Nicola Yocchi após a derrota de ontem para quem, né? Derrota para o gigantesco, né? Aquela derrota para o gigantesco. Nem vou tocar o alerta de clubismo porque já tivemos muita alerta de clubismo hoje. E eu não estou sendo clubista, eu só estou constatando um fato. O Denver perdeu para o gigantesco. Ó, declaração aqui do Nicola Yocchi, hein? Postagem do Coast to Coast. Foi preciso um jogo para o Nicola Yocchi dar uma pequena desabafada sobre a situação do Denver Nuggets hoje. Não somos bons em arremessar. Não somos um time que arremessa bem. Tirando o Michael Parter Jr. e Jamal, todo o resto do time, incluindo eu, são inconsistentes, medíocres, de medianos. Temos que pensar em como podemos ser melhores em outras áreas da quadra, então. Então, Nicola Yocchi aí mandando a real sobre o Denver. E de fato, cara, ele não mentiu. O Denver, com a perda aí do KCP, é um time que perdeu muito da sua capacidade de espaçamento de quadra. O Christian Brown, apesar de ser bom jogador, eu gosto do Christian Brown, ele não é um arremessador que eu diria que é confiável. E com o Jamal Murray sendo inconsistente do jeito que ele foi ontem, realmente o Denver teve um desempenho horrível nas bolas de três. O time chutou para 18%, cara, para três pontos ontem. Foi muito feio. Foi muito feio. E a menos que o Denver consiga se movimentar no mercado para trazer mais um ou dois arremessadores confiáveis de longa distância, a tendência é que o time realmente sofra com as bolas de três nessa temporada. Então, essa leitura do Yocchi, de que o Denver tem que pensar em outras formas de atacar sem depender tanto da bola de três, é uma leitura mais do que correta. Mais do que correta. E é algo que eu tenho certeza que o Michael Maloney está pensando. O Michael Maloney é um treinador muito inteligente, é um cara que lê muito bem as coisas. Então, com certeza, ele já deve estar aí maquinando formas que o Denver pode ter aí de contornar essa ausência de grandes arremessadores. Porque, tirando o Michael Porter e o Jamal Murray, realmente o resto do time do Denver não tem nenhum especialista para três. O Yocchi, apesar de ser um cara com capacidade de matar a bola de fora, ele não é um especialista. Christian Brown não é um especialista. E aí, no banco, o Dário Sartre mata a bola de fora? Mata, mas ele não é um especialista. O Russell Ashbrook, pelo amor de Deus, né? Não preciso nem falar. Então, essa leitura do Yocchi, ela é correta. Ela é correta. Totalmente correta.